Dá um pulinho, você dá um pulo, dá uma viradinha de lá, tá morto. Rapaz, já coma, dando giro. Quando tem muita gente de volta, você usa um giro. Quando tem... Tipo... Um contra um, você já taca ali a gravatação, ai... Achei engraçado pelo isso. Eu também achei! Depois, quando você for ver a live, aí você pode ver o negócio lá do camarubinho que eu posso mostrar pra você. Aí eu mostro agora na live, assim, ao vivo. Então eu vou mostrar pra vocês aí que estão vendo. Pra qualquer pessoa que siga esse canal e pra quem tem vídeos e... Pra lá essas visualizações, vocês vão... Um... Um... Camarão. Camarão. Esse daqui é uma lagostinha, por enquanto. Não é isso. Não! Aí eu tiro. Tem umas granaças, coisa igual. Não, não. Não é culpa. Não é culpa. Não é culpa aí. Tá indo visual da hora nele. Tá indo visual da hora nele. Capulence. Coneco de camarão. Vamos ruxar. Esse daqui ficou muito da hora. Esse daqui ficou muito da hora. Vamos lá. Vamos! Nossacsia friais. Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau 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 vai voando, vai morrer carninha, vai morrer vai morrer gente vai morrer gente vai morrer gente vai However, vai morrer? ay vai morrer f! nossa Uh, ganhei, foi só, foi complicado, e se despo foi, foi, deu certo. Olha isso, você pode ter culpa. Ainda fui mais a derrubada. Chama-te-a. Aaaaaaah! Au revoir, Rato.